agora é agora é Café com Cliente especial quinze anos da rádio cento e um ponto cinco FM Café com Cliente. Ano de dois mil e vinte e um ano super especial pra nós aqui da rádio cento e um ponto cinco por quê? Porque comemoramos quinze anos de existência e preparamos esse quadro super especial pra destacar aqueles que são o nosso combustível que nos impulsionam a buscar sempre o nosso melhor que são os nossos clientes, não é? E o convidado de hoje no quadro Café com Cliente é o empresário Júnior André Reufer, ele que é proprietário da empresa H-Tec Soluções em Tecnologia aqui de Palmitos, mas que atenta toda a região também, né? E é ele que vai falar com a gente hoje. Júnior, bem-vindo a programação aqui da cento e um, bom dia, tudo bem com você, tudo certo? Bom dia, Vonei, bom dia a todos os ouvintes aqui da cento e um ponto cinco. Tudo beleza, tudo em ordem? Tudo certo. Difícil acordar cedo hoje, né? Não, a gente já acostumado com dois filhos, já já tá vacinado. Bem acordado já nessa hora. O Galo canta bem cedo lá. Sim, realmente. Bom, Júnior, vamos começar o nosso papo hoje falando um pouquinho da da sua empresa, falando da fundação da da H-Tec, quantos anos tem a empresa? A empresa vai fazer oito anos agora em setembro. Foi fundada que ano? Dois mil e treze. Dois mil e treze? Isso. Setembro de dois mil e treze. Isso mesmo. Mas e e antes de de você ter a ideia de fundar a empresa, cê já trabalhava nesse ano? Ah, eu comecei foi, se não me engano, dois mil e cinco, dois mil e seis na Cúpera um. Ah, a Cúpera um deu uma oportunidade pra mim pra trabalhar na área de TI e lá trabalhando lá foram quase sei foi, trabalhei seis anos lá, mas chegando aos seis anos eu tive a ideia de brilhante de começar começar, ah, foi arrumando computador, ah, dos próprios colaboradores junto que trabalhavam comigo dentro da Cúpera um, ah, comecei distribuindo um ponto da internet aqui, outro ponto ali e foi quando deu a ideia de me desligar da empresa Cúpera um, né? E e eu ia abrir a H-Tec, né? Foi numa brincadeira que a gente começou fazendo isso e tal, escolhendo o nome, foi um foi bacana e tal e começamos em setembro de dois mil e treze e viemos até hoje sempre a gente saindo de uma de um lugar fixo que era a Cúpera um que a gente saberia que a garantia é uma garantia de uma empresa sólida no mercado, né? E pra abrir o seu próprio negócio, né? As dificuldades, os cuidados, né? Tive ajuda de muitas pessoas assim que me ajudaram dando uma força pegando seu plano internet arrumando seu computador com a H-Tec, ah, principalmente do meu pai, da minha esposa que hoje, né? Tá comigo também e são oito anos assim sem dúvida que foram bem trabalhosos assim e muito gratificantes desse, acordar todo dia, fazer o desenvolvimento do dia, correr atrás de novas conquistas, de novos lugares, novos pontos, ah, novos serviços, tentando sempre atender o cliente da melhor forma possível, sempre com humildade, nunca passando em cima de ninguém, às vezes acontecem algumas coisas assim que a gente tem que relevar, porque às vezes a outra pessoa não tá num dia legal também e a gente vai levando, né? Sempre com dando risada, vamos dizer. É verdade, sempre levando mais leve que parece que o negócio flui muito melhor, né? Isso mesmo. Bom, a gente sabe que até que surge a ideia e que você coloca na prática, tem um amadurecimento, tem aquela, aquele momento de reflexão, será que vai dar certo? Será que não vai? Quanto tempo foi amadurecendo a ideia? Foi muito tempo? Ou foi um estalar de dedos assim, não? Vão, vão montar a empresa. Ah, quando, quando eu trabalhava ainda na Copera 1, eu, ah, era muito trabalho, era muito trabalhoso ficar trabalhando durante o horário comercial na Copera 1 e depois do horário fazer a, fazer a questão de, do trabalho da H-Tec, né? Uma jornada dupla, né? Até que um dia deu o estalar dos dedos assim, pô, né? Vamos, vamos abrir o próprio negócio e tal e, e, sabe, ah, uns perguntam às vezes assim, se você teve medo em abrir empresa, né? Nunca tive medo, nunca tive medo, nunca tive medo de não ter o serviço do dia seguinte e nunca tive medo de fazer nada. Se eu tivesse que, ah, o alemão lá escolheu, vou, vou arrumar computador, né? E tal, se eu tiver que no dia seguinte lá, fazer qualquer outro serviço, na roça, ou qualquer coisa assim, pra ter que, ah, pagar as contas, vamos dizer, ajudar a minha família, principalmente, né? Construir minha casinha e tal, foi, eu preciso, eu faria, né? Com certeza. Eh, e é o aprendizado que você vai trazendo também durante os anos, né? Que vai fazendo também crescer. E você começou com um conserto, com uma loja de informática, como é que foi? É, a H-Tec, ela não é apenas um, ela é assim, ou ela foi, eh, o que começou tudo foi o provedor de internet, né? O provedor de acesso à internet. Ah, mas nós tínhamos o trabalho junto de, eh, conserto de computadores, né? Hoje, aí, de acordo com os anos, a gente vendo, assim, que teria mais amplos, né? Nós não queríamos focar só num, 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 numa, numa área de atuação. Nós temos aí o provedor de internet, tá? Ah, temos a, a, certificado digital, emissão de certificado digital, que é feito rápido, prático, na hora, no mesmo dia. Ah, temos conserto de computadores, tá? E a gente vai, tá desenvolvendo algumas outras serviços, né? Tanto que, assim, até final desse ano, a gente, nós éramos parte de provedor da internet, nós éramos a H-Tec mesmo, né? Mas desde dois mil e treze, quem me ajudou, ah, a parte de, de internet, assim, foi a MHnet, né? Até queria dar, falar um pouquinho, ah, foram eles que me começaram comigo, né? A gente, ah, contratou o link com eles, a gente, vamos dizer, reprocessava o link e distribuía os clientes, né? Então, todos esses anos, sempre foi a MHnet que nos ajudou, né? Ah, nos momentos difíceis, nos, em todos os momentos, eles estavam junto conosco. E a partir desse ano, a gente teria que mudar algumas coisas na loja, tanto que, ah, na, nas nossas áreas de atuação de Palmitos e Cunhetaí, por algumas leis, algumas coisas, e então, a gente se, ah, uniu a MHnet. Antes nós fazíamos, ah, pela H-Tec, agora nós fizemos tudo pela MHnet. Tanto de cobranças, como serviço, o suporte continua com nós, quem atende os nossos clientes somos nós, só a questão da, da gente se unir diretamente com a MHnet, né? Pra reduzir custos até e diminuir alguma, a burocracia, entendeu? E conseguir atender com qualidade, continuar a mesma coisa, até melhor, porque a MHnet hoje, ela é uma empresa muito bem estruturada em toda a região, o S-Santo Catarina e vamos dizer, S-Santo Catarina e Rio Grande do Sul, né? É verdade, ela é, pra quem conhece a MHnet, sabe que ela é uma empresa muito grande, bem difundida, não só aqui nos estados do, do sul, né? Isso. Mas é uma empresa muito grande. E, Júnior, eh, onde é que fica a, a H-Tec, pra quem não sabe ainda, eh, quer contratar algum serviço, quer fazer algum, algum tipo de serviço lá com vocês? Como é que faz pra entrar em contato também? Hoje, nós se localizamos na rua Viscônia do do Rio Branco, quatro cento e vinte e cinco, ao lado do Bifão, onde todo mundo conhece. É verdade. Alguém liga, onde é que é a loja? Do lado do Bifão, todo mundo sabe onde é. E temos os telefones de contato, temos dois, né? O três meia quatro sete, vinte e cinco oitenta e seis e o vinte e vinte e quinze e quinze. O vinte e vinte e quinze e quinze é o WhatsApp também, pra quem quer fazer certificação digital, tá? E o daí tem o celular do plantão, que todos conhecem, que é pra pau pra toda obra, não sei dizer que é o quarenta e nove 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 um quatorze, trinta e cinco, trinta e oito. Tá certo. E os planos que vocês oferecem de internet? Nós oferecemos hoje, é muito delicado oferecer os planos, né? É, né? Mas oferecemos os planos de oitê, na, na, no rádio, de sessenta reais, cinco mega, setenta reais, vinte mega, oitenta reais, cinquenta mega, noventa reais, gente, é um plano bom, ótimo, duzentos mega e cem reais, trezentos mega, certo? É um, ah, são planos ótimos, com velocidades ótimas, todo fibra óptica, tá? E agora ainda mais com o suporte da MEGANET, vamos dizer que tem um, uma experiência muito grande, entendeu? Então, quando se der um problema na fibra, se der um problema, um suporte, alguma coisa assim, além de se eu não souber alguma coisa, eu tenho contato com o pessoal da MEGANET, sim, que são pessoas maravilhosas, muito profissionais. Entram com um diferencial também, né, Júnior? Sim, eles têm uma experiência e sabem, ó, Júnior, não vai por esse caminho aqui, que aqui vai dar problema, entendeu? E daí a gente vai, vai se ajustando, né, e tal, na medida do possível, né, pra atender melhor o cliente. Atende Palmitos e? Palmitos e Cunhetaí. Cunhetaí. Nós atendíamos, né, antes até Mondaí, a gente era, queria abraçar o mundo, né, mas a gente viu que não consegue, que as coisas tem que se, tem que ser caminhando devagarinho, né, então nós atendemos só Palmitos e Cunhetaí. Chega na, no meio rural também? Sim, entre Palmitos e Cunhetaí nós temos ali o meio rural, né, que ali pega um pedaço da diamantina, linha central alta, ali, pega o interior aí também. Pra quem tiver dúvida a respeito, ah, pega na minha propriedade, é só entrar em contato com vocês. Sim, né, bem amplo a abrangência do sinal. Certo. Que tipo de serviço vocês realizam na loja, em termos de computadores e tal? Lá nós fizemos o conserto de computadores, venda agora, antes nós não tínhamos muito, né, mas agora nós temos venda de periféricos lá, né, teclado, mouse, suporte, notebook, HDs, memórias, né, a gente tem bastantinha coisa lá. Acessórios, né? É, o pessoal quiser comparecer lá, a gente até vai ter uma nova, uma novidade agora, a gente só tá, vai adaptar a loja a isso, né, a gente quer fazer um lojão de informática lá, quer fazer um negócio bem grande, assim, que que tenha desde o mais simples até o mais sofisticado lá. Sim. A meia, a pronta entrega, né, entrega. Então, hoje em dia tem muita gente que que compra esses acessórios gamers também, né? Isso, é o que tem muita procura. Principalmente cê botar na na exposto lá, alguma coisa que enche a de luzinha lá, chama todo mundo, né? Primeiro que vai embora já, né? É. Sendo a garotada hoje em dia, eu vou te contar, né? Sim, eles são muito vidrados nesse negócio gamer aí agora que tá, que explodiu já, né? Com certeza. E tem também aquela situação do do pessoal que tá estudando em casa e às vezes precisa de uma coisa um pouco melhor, um headset, alguma coisa vocês têm também. Sim, temos também o webcam, o HD, HD, né? Vamos dizer assim que a HTEC entrega se precisar fazer um home office, né? A gente entrega tudo, entrega internet, conserto de computador, venda de mercadoria, né? Quiser, a gente dá pra cortar a grama também, né? Também o pessoal só se preocupa em trabalhar mesmo, né? Nem a grama não precisa ficar cortando, ó, o pessoal vai lá e corta pra você. É. Brincadeira. Lembrando assim, desculpa, a gente tá fazendo a certificação digital, faz agora um ano e meio, eu acho que é, se não me engano, o que a gente tá fazendo. O que que é essa certificação? Assim, hoje, no começo não era, não era tanto, né? Quem fazia era apenas empresa, pessoa jurídica, né? Antes teria que estar se deslocando até, até Chapecó, né? No começo que eu, que eu comecei a empresa, era até Chapecó. Depois a CDL de Palmitos começou a fazer, né? Foi também um grande avanço, né? Porque, meu Deus, tem que até Chapecó, né? E tal, o empresário já tá o dia todo lotado de tarefas, né? Aí a CDL e daí nós começamos a fazer também, junto com uma parceria com a empresa Chapecó, né? Que agora não me viu o nome. E daí nós começamos a fazer, o certificado fica pronto e no máximo uma hora, né? É rapidinho. É rapidinho. É, a gente tem uma comunicação constante, né? Entre os, entre os emissores, né? E então a gente consegue fazer o certificado em questão de uma hora. A Daniela que faz a emissão do certificado lá. Sim. Ela passou por um treinamento, ela é autorizada a fazer certificação, ela passou por algum alguns trâmites lá. Porque tem todo um processo, né? Sim. Você tem que ser um órgão de confiança, né? Referente a emissor, né? E é prático, rápido. Hoje daí o engenheiro civil tem que fazer, é obrigado a fazer, fazer assinaturas, né? Uma que é a praticidade é assim, ah, você é um empresário ou você é pessoa física, você precisa assinar documentos, alguma coisa assim, você precisa estar se deslocando a outra cidade, emite certificado digital, ah, tem hoje ferramentas que você pode fazer uma assinatura digital online, aonde você coloca um documento no, né? Na internet e você assina e o outro lado assina também, você não precisa estar se deslocando, né? Evitando despesas, ah, burocracias, trabalhos desnecessários, né? Isso é. Bom, Júnior, eh, do momento da contratação do plano de internet até a instalação, quanto tempo mais ou menos vocês entregam o serviço? É, assim, ó, nós, ah, depende da demanda? Olha, nós, no máximo em um dia a gente está, tá? É rápido? É, um, no máximo dois dias, depende da questão do tempo, né? Ah, eu nunca gostei de trabalhar com, com horários de jogar quatro, cinco dias pra frente um atendimento, né? Ah, então a gente sempre trabalhou com bastante gente pra trabalhar com nós, né? Ah, com equipe especializada, eu tenho hoje pessoas que trabalham comigo assim, nós, ah, que são, show de bola, são pessoas maravilhosas, no caso. Quantos colaboradores você tem? Nós estamos em sete hoje, né? Sete, contando você? Contando comigo, né? E, e assim, são pessoas que, são pessoas de bem, entendeu? A gente gosta de trabalhar com essas pessoas que, eu acredito o contrário, que são pessoas de bem, que são, que quando a gente precisa, eles estão lá. Ah, tem plantão também? Tem plantão vinte e quatro horas, né? Vinte e quatro horas, vamos dizer assim, ah, a meia-noite, às quatro da manhã eu tô dormindo, né? Porque. E ninguém, dificilmente você achar alguém que ela tá trabalhando, vai tá utilizando com emergência uma internet. É, mas você liga, a gente dá um jeito, mesmo dormindo, a gente tenta dar um jeito, né? Tá certo. É. Ah, não, sacanagem também, né, gente? Vamos ser civilizados. Sim, é, mas acontece às vezes, né? Júnior, você falou da escolha do nome lá no início da nossa entrevista. E aí, o que que significa H-Tec? Vamos lá. O H é de Helfer, né? É, eu sempre faço uma brincadeira, né? Que é homem tecnológico, né? Homem tecnológico, é boa, é boa sacada. Mas é Helfer, é Helfer Tecnologia, ligado a isso aí. No começo veio vários nomes, né, e tal, e fazendo a brincadeira que que saiu o H-Tec mesmo, né? E pegou, né? Hoje você fala H-Tec, ah, sim, o Júnior, né? O Júnior Helfer, né? Ninguém conhece pro Júnior André Helfer, né? É, não. Dificilmente, mas é o Júnior, o Ademão. Isso aí, assim, ó, sabe quando você, ah, escuta alguém, não, não do teu lado, né? Mas quando tu escuta alguém dizer assim, ah, ô, olha, vai lá fala com o Júnior da H-Tec, bah, eles já assimilam com a H-Tec, ah, lá, a Daniela da H-Tec, o Valdo da H-Tec, Felipe, qualquer coisa relacionada, assim, ah, lembra da H-Tec, aí você vê, assim, que as pessoas tão tratando com respeito, né? Ah, Palmitos, assim, é, é, ano, muito tempo foi ao Júnior, né? Não existia o H-Tec, né? Sim. Tanto que, assim, ah, ah, era mais um negócio pessoal, né? Entende? Fazem uns quatro anos, assim, que o negócio ficou mais a empresarial, vamos ser, ah, você contrata com a H-Tec, então a gente tem um time de atendimento lá, que o, que a pessoa entra lá dentro, a gente atende, dá risada, a gente sempre faz uma piadinha, né? E tal, até achei que o programa hoje ia ser censurado, se eu falasse alguma besteira, né? Imagina! E o pessoal vai lá, a gente atende muito bem, a gente quer sempre tratar com alegria o cliente, né? Um atendimento leve, né? Sim. Agradável, divertido. A gente ajuda o cliente, às vezes o problema não, supondo não é nosso, mas a gente não quer ver o, porque o cliente não sabe como faz, né? E não sabe com quem fazer, então a gente sempre tenta ajudar o cliente, né? Em tudo que é possível, né? E às vezes pega uma área de tecnologia que tem muitos termos, algumas coisas que o cliente acaba também não entendendo, né? Fazendo ideia. É, isso mesmo. Então acaba ficando mais tranquilo também esse atendimento. E Júnior, eu quero saber, em que a 101 colabora com a H-Tec em termos de desenvolvimento? Olha, vamos, ah, você dizer assim, quando eu comecei a empresa em 2013, eu não comecei com a rádio e tal, né? A gente tinha, eu sempre tive um vínculo mais com o William, né? E tal, não que eu gosto, não gosto de ti, né? Não, então tá bom. Eu acho legal, assim. Senão eu já ia cortar a entrevista agora, né? Mas tudo bem. É, mas é assim, ó, o William sempre em contato com nós, né? E... William Matheus, nosso colega. Isso, isso mesmo, é. E deve tá malhando agora, né? Porque... Só pode, pela hora ele tá dormindo, né? Ah, tá. Então, assim, ah, em 2013 a gente iniciou a empresa, a gente passou alguns anos em, em, agora, quando a gente fez quatro anos de loja, foi em 2017, se não me engano, a gente passou por um momento de dificuldade. São anos da empresa, assim, que a gente dá uns peitaços e, sabe, então, eu com meu irmão, né? Tal, nós começamos a, entramos em contato com a 101. A gente tinha alguma propaganda, alguma coisa assim, mas foi em 2017, assim, que ela foi, ah, nesse, primordial pra nós manter, vamos dizer, também até aqui. Ah, na atuação da 101 na abrangência dela, do rádio, ah, pegou alguns, ah, vamos dizer, clientes de Cunhataí, né? Principalmente do interior. Foi aonde um casal de amigos nossos lá, ah, escutou que nós abrangíamos em Cunhataí também, antes nós tínhamos meio em off lá, né? Ah, daí ligaram, né? Pela divulgação, ligaram pra nós, ó, queria fazer um teste aqui, e, né? Contra todos, né, que disseram que, ah, lá, né, muito longe e tal, fui lá um dia, né? Fui lá, vi o sinal, fizemos sinal e foi dali em diante que a empresa começou a ficar mais, ah, forte, vamos dizer. Que legal. É, nós tínhamos palmitos, onde o número de maior de clientes hoje é em palmitos, né? E, mas foi Cunhataí que deu aquele gás extra pra nós, né? E a gente sempre diz assim, é muito agradecido a 101 em virtude de ter acontecido isso com nós, né? Ah, ter agradecer o pessoal de Cunhataí que confiou no nosso trabalho, assim, a gente tem muitos clientes hoje lá, ah, vamos dizer, os alemães de lá, né? Tem muito. Tem muitos, né? E, assim, foi, a 101 ajudou nós pra caramba, entendeu? Tanto assim que teve, a gente dá os altos e baixos, assim, na divulgação com a 101, mas nunca deixou de trabalhar com a 101, né? Porque foi uma ferramenta de comunicação essencial pra nós, assim, que, que ajudou nós aonde tá, aonde a gente tá hoje, entendeu? Porque foi, sem dúvida. Vamos. Você falou do seu irmão, né? O Charles, inclusive, trabalhou aqui na 101, tempo atrás, se não me engano, em 2013, 14, por aí, o Charles, que é locutor publicitário, na certa tá ligadão com a gente. É, acredito que sim, ele deve tá cuidando do filho dele agora também. O Tyler. O Tyler, né? É, a Ed também, que é locutora, são nossos parceiros aqui da 101, inclusive, tem uma amizade muito grande com eles, dono de uma empresa... É, a Helfer Comunicação, né? Que é uma, uma produtora de, de, de mídias aí, pra, pra rádios, pra TV, curiosada, fera mesmo, né? E eles contribuíram também com a, a produção do material, né? Isso mesmo. Da H-Tec, que é vinculado, veiculado, aliás, na, aqui na 101. Bom, Júnior, a gente quer agradecer a sua presença aqui na programação da 101, no nosso café, e desejamos ainda mais sucesso pra você e pra toda essa equipe que faz parte aí da H-Tec, que tá aí trabalhando sempre, dia a dia, procurando mais soluções, entregar um, sempre um serviço de maior qualidade pra todo mundo. Parabéns. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho da 101, pelos quinze anos, tá? Ah, é um trabalho profissional e dedicação dos colaboradores da empresa todos os dias pra manter a qualidade da 101 e cada vez tá fazendo um serviço melhor. Que beleza, Júnior, obrigado mais uma vez. Não precisamos censurar a entrevista, então tá tudo certo. Um abraço, Júnior, até a próxima. Obrigado, Júnior André Reufer, ele que foi o nosso convidado de hoje no quadro Café com o Cliente, proprietário da empresa H-Tec Soluções em tecnologia aqui de Palmitos. Daqui a pouquinho tem mais música boa pra você. Você ouviu o Café com o Cliente. Especial quinze anos da rádio cento e um ponto cinco FM. Café com o Cliente.